A gente começa essa edição com um alerta no Oeste Paulista. Uma investigação divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo revela um plano para resgatar Marcos Williams Herbas Camacho, o líder de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. De acordo com a reportagem, integrantes da organização criminosa iam utilizar a mesma estratégia dos ataques a empresas de transporte de valores. O grupo fecharia ruas de acesso ao presídio de presidente Bernardes e a intenção era matar agentes de segurança com fuzis e explodir as muralhas do complexo prisional. Ainda segundo a matéria do Estadão, equipes da Rota, o esquadrão de elite da Polícia Militar, estão na região de Presidente Prudente desde o fim de semana. Outros grupos da elite da PM também entraram em alerta. Atualmente, Marcola cumpre pena no regime disciplinar diferenciado do presídio, junto com outros 12 líderes da facção. Em 2014, outra investigação descobriu um plano da organização para resgatar Marcola. Na época, o grupo pretendia usar até helicóptero para uma suposta fuga ao Paraguai. Então, é um assunto que estava sendo mantido em sigilo por parte das secretarias de Estado, mas que agora vazou com essa divulgação da reportagem do Estadão. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e também com a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, que disseram que ainda apuram os fatos e, por isso, não vão se posicionar por enquanto até que as informações sejam checadas.